Olá meus amigos do canal, estamos iniciando mais um vídeo, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar do casal de idosos, mas antes já deixa aí o seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho das notificações, é muito importante. O Eliseu foi na casa do casal de idosos gravar mais um vídeo e também anunciar quem vai construir a casa. Seu Carlos disse que saiu e já ficou agoniado para voltar para casa para trabalhar. Antes de anunciar quem vai construir a casa, eles foram merendar bolo com iogurte. Não encontraram ainda uma casa, mas o Eliseu disse que por questão logística, questão de proximidade, tudo indica que eles ficarão na casa que Dona Esmeralda está atualmente. O Eliseu já conversou com o dono, pois a casa que Dona Esmeralda está é uma casa alugada. Falou que quando Dona Esmeralda sair, seu Carlos e Dona Maria ficarão na casa. Gente, eu gostei muito dessa ideia e vocês gostaram? Deixem sua resposta nos comentários. Gostei, pois Dona Maria não ficará entediada, pois Dona Esmeralda está bem perto. Seu Carlos e Dona Maria pensou na mesma coisa. Seu Carlos já foi visitar a obra de Dona Esmeralda, então eles já sabem que é bem perto e todos os dias eles poderão estar no terreno. A equipe que vai construir a casa da Dona Maria e do seu Carlos é o Seu Dinho e o Adailton. Seu Carlos pensava que eles tinham vindo de fora, mas eles são lá de Tucuruí. Fiquei muito feliz com essa escolha. Amei demais essa equipe que vai construir a casa de Dona Maria e do seu Carlos. É uma equipe excelente e que vocês gostam muito. O Eliseu explicou que quando vão terminando as construções, aquele que vai terminando tem a preferência do trabalho. E a preferência seria o pedreiro João. Mas na entrega da casa da deusa, ele informou que irá trabalhar em outros projetos. Seu Dinho já fez uma análise do terreno e falou que o melhor local para construir a casa é onde a outra casa está. Pois ele falou que é um lugar mais plano. Gente, eu quero agradecer ao Eliseu e a sua equipe por estar sempre pensando no melhor para o Seu Carlos e Dona Maria. E também pensar no melhor para as outras famílias. Eu quero agradecer a todos vocês que estão me assistindo. Obrigado por tudo que vocês fazem por eles, por o Eliseu e por nós do canal. Gente, vocês gostaram da equipe que o Eliseu escolheu para construir a casa de Dona Maria e do Seu Carlos? Deixe sua resposta nos comentários. Pessoal, foi esse o vídeo. Até o próximo.